Mano, eu fiz uma coisa muito errada esse final de semana E agora, nós vamos lá conferir se a Arapuca que eu montei ainda tá montada Eu fui esperto, tá ligado? Eu vou explicar pra vocês o porquê Quando a gente chegar lá, tá ligado? Vamos fazer uma nova caçada no shopping pra ver o que a gente encontra de legal E a Arapuca ela foi bem montada e foi bem pensada Exatamente por um motivo, sabe? Além de passar lá no shopping, eu tenho que fazer o ritual padrão Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui E depois, comprar um disco de freio pra essa bicicleta Porque eu já cheguei a comentar aqui Que o freio dela não tava pegando não, só fui lá e comprei a partilha nova Coloquei ali, mas o freio buzina e não freia E por exemplo, tô com a bicicleta, né? Ela até freia com o freio de trás Se eu vou lá e preciso de parar a bicicleta com uma certa urgência Só no freio de trás, ela vai patinar, mas não vai parar Então eu preciso dos dois freios, né? E é por isso que eu não tô andando de bike Porque é perigoso, sabe? Aí, mano, eu vou comprar um novo disco de freio, sabe? Se isso não resolver, eu vou jogar essa bicicleta no lixo Porque não é possível, cara! Esse tempo que eu comprei ela até aqui, ela só deu problema Cara, teve um dia desse que eu tava andando E eu reparei que tava tendo barulhinho de alguma coisa bamba, solta assim Tô lá cutucando a bicicleta, na hora que eu bato a mão no disco de freio da frente O trem tá solto, os parafusos, tudo está rachado A sorte foi que eu não pedi nenhum parafuso, mano Imagina os três soltando no meio da rua, velho? Você tá doido? Olha quem tá ali O próprio O brabo O chorão Você tá bom, menino? É Se tá rosando é porque tá Quando o chorão tá passando mal, sabe o que ele faz? Ele vai me procurar dentro de casa e deita perto de mim E fica lá quietinho, sabe? Aí eu sei quem tá passando mal, eu vou caçar dar remédio pra ele Se pode levar no veterinário Né, cachorro? Bom, hoje eu tenho algumas metas a cumprir Eu espero conseguir cumprir pelo menos um terço delas Porque esse vídeo tem dois extremos Ou ele vai ser incrível, ou ele vai ser uma decepção Vocês vão ver no decorrer das paradas Enquanto isso, vamos tirar o carro da garagem porque, né, velho? Próximo aqui de casa eu vou de carro que é mais rápido Eu consigo fazer as paradas sem ter que pegar um eslotado o tempo todo, velho Porque o busão que vem aqui pra casa eu vou te contar Misericórdia, velho E em tempo de pandemia ele não pode ficar dando mole não, mano Eu só vou em lugar que eu não Tenho que ficar pegando meu voo, que eu não tô cheio de gente, sabe? Eu tenho pavor de gente amontoada Naturalmente, saca? Tanto que festa de carnaval assim eu não vou, mano Não é a minha onda, saca? Eu não gosto de ficar amontoado Daqui tanto de gente relando, suado, saca? Fulando assim, no trio elétrico, mano Não tem jeito mais não, tô ficando velho Cara, que tristeza Na sombra você sente muito frio No sol você começa a sentir calor Olha que maravilha Eu vou levar a blusa de frio assim mesmo, velho Eu sei que na hora que eu entrar lá pra dentro da QR Shop Aqui em ar-condicionado vai fazer tremer de frio Eu tô friando pra caramba, velho Você tá doido Bora dar rolê de Joaninha? Baixa o freio de mão e bora, filho Cara, eu gosto muito de dirigir, velho Vocês não tem ideia Cara, ali é a mãe do Rick Aqui é a minha que faz hora pra jogar comigo Rocket League todo dia Nossa Senhora, viu? Vou xingar ele hoje Eu sou o tipo de motorista Que gosta de fazer a coisa certa Por exemplo Tem muita gente Aqui em Belo Horizonte Passa muito sem educação, velho Nossa Senhora Tá pra existir motorista pior Do que os aqui em Belo Horizonte Os camaradas não dão preferência O pé desce tá na faixa E os camaradas passam por cima Teve uma hora Que a moça pisou na faixa do pé desce O camarada não tinha intenção De deixar ela passar Aí Ela botou a mão pra frente E o cara parou Mano, eu fiz questão De botar a mão pra fora E bater palma pra ela Porque eu fiquei besta Gente, não faça isso Que eu tô fazendo aqui agora É errado, tá? Pô Já tô aqui no shopping Boto as mãos no bolso E penso Puta merda Vou ter que voltar em casa Só porque eu esqueci a carteira Não tem nem como Pagar o estacionamento, mano Fudeu, vambora Que ódio Meu pai do céu Mano Pô, um bicho Muito sossegado, né, velho Pensando que a rua de casa e pá Tinha dois Ali atrás Acho que eles não tão ali mais não Tá ligado? Aí Eu tô aqui Tô chegando perto, saca? Não nem entendeu onde atropellar o bichinho E eles não voavam Eu tive que dar a volta Por fora deles, né? E mesmo assim Eles não saíam do lugar Bom A minha sorte É que eu sou um cara muito tranquilo, mano É difícil me ver bravo, viu? Geralmente quando eu tô realmente Bravo Tem um trem me agunciando tanto A ponto de eu não conseguir Sabe? Guardar pra mim mesmo É geralmente aquele dia Que eu gravo um vídeo Só pra falar daquela parada Dá pra assistir algo Que me irrite à toa Sério Sem brincadeira Então vamos lá dentro Pegar a carteira e voltar pro shopping, né, não? E olha que é a primeira vez Que isso me acontece Em pelo menos uns 4, 5 anos, velho Eu sou muito atencioso com isso, né? Bom Tá aqui Eu só esqueço a cabeça Porque ela tá pregada no pescoço Então Agora vamos Porque quanto mais tempo eu demoro Mais tempo eu dou Para as pessoas descobrirem A minha arapuca E a arapuca que eu fiz É só pra mim Não é pra mais ninguém não Tá Agora eu parei No coberto, né? Parei direitinho, mano Olha que da hora Você é doido Mano Ficou certinho mesmo, velho Os camaradas que parem igual a bunda desse Bom Vamos lá Isso tava Aqui Um lacrado Mais um joguinho Eu consegui as outras duas coisas que eu queria fazer Uma das outras duas coisas Era comprar aquela dock pro celular Que é o Rickford, tá ligado? A original da Motorola Eu vou passar no Fast Shopping agora Lá tem uma Fast Shopping Talvez lá tenha Se tiver uma loja da Motorola Eu vou procurar saber também, tá ligado? Então bora? Bora Bom Estamos aqui no Shopping Estação Faz muito tempo que eu não venho aqui E de cara tem um quiosque da Motorola Vou lá perguntar, claro, né? 400 reais Mas só pelo site Caçamba Eu queria ver um trem físico, mano Vou pegar na palavra, tá ligado? O negócio de chegar em casa com o trem dando efeito Não tá comigo mais Há alguns anos atrás Eu lembro de ter visto nessa exata loja Uma TV de 32 polegadas pela curva Por mil reais, cara Na moral Eu passei muito tempo da minha vida Juntando dinheiro pra comprar aquele trem Quando eu tinha dinheiro Eu já não tinha TV mais Então eu gastei 50 reais Essa parada da dock Só vem no Moto G100, cara A Motorola é muito burra de não mandar isso Para os varejistas, tá ligado? Se alguém tipo eu Tá querendo comprar parada aí Não encontra em lugar nenhum Só na internet Que bosta Que detalhe Só no site da Motorola, tá? E o pior, mano É que tipo Motorola Edge, Edge Plus Tem suporte ao Winifor O grande problema É que eles não tem kits Que vem com isso Ou... E na mesma loja A gente não consegue comprar um kit Pra eles Só o Moto G100 que vem com kit Esse trem Aí fica difícil, né, mano? Vou comprar um kit Piratinha mesmo, velho De moral Vou pagar 400 Que eu nem sei o que que é, não, velho Uh, rapaz É um dos poucos lugares do planeta É que ainda tem fliperama Meu pai do céu Tem que comprar lá Você é doido Nossa, mano Isso aqui é outro lugar Não te ver Olha que tem cega ralinha Esse trem, mano Nossa Ah, que legal, velho Que legal Só que pra frente fica, pai Nossa Isso aqui era mais doido na minha época, velho Essa bolinha que vinha aqui Se jogava ia acertar uma parada lá mesmo, sabe? Mas aqui é tudo eletrônico, velho Meu Deus, gente Basquete é legal também Eu gostava mesmo É do Spinball, mano Eu não tenho esse marão Spinball, gente É tudo eletrônico, meu pai Também graça Nossa, mano Walking Dead Que da hora Isso aqui é recente, mano Olha o gráfico disso, velho Você é doido, olha Nossa, mano Vou ter que vir aqui com os colegas Que saudade, velho Bom, outra leitura ali Vamos garimpar Esse shopping é mais recente Então pode ser que não tenha Coisas de 3DS Mais antigas ali Mas pode ser que tenha também, né? Olha só Livro do Zeldinha Ocarina of Time, hein? Bonequinhos Cartas Nada tão interessante nesse Momento em questão Tá Parece que não temos mais Fest Shop por aqui É isso aí, meu amor É pra vazar pra casa Ah, em relação aos vistos de free da bike Eu vou ter que comprar na internet Tá tudo caro demais, velho E antes de ir embora Eu preciso jogar o valor de um consumo Eu tô pra frente de um Cara Novecentos e cinquenta reais só de colchão, mano Comprar um colchão de travesseiro Ser saudável é caro, viu, cara? Ser caro é doido Tô indo embora contrariado Vou mentir pra vocês não Mas eu consegui o que eu já tinha feito Por onde por conseguir? A Arapuca Mano, na moral Olha só Quem é que tá aqui Se desgunha Quem é que deixa você na rua, cachorro idiota? Não é o Coraje não, mas é idiota Se você mijar nesse pneu, eu vou quebrar você Olha Eu tenho procurado por ir lá Eu mesmo Resolver as paradas Comprar as paradas que eu preciso de comprar Porque Eu tenho sentido muita falta Dessas relações Humanas, tá ligado? Trocar ideia Conversar com os outros Sabe? Entender melhor as coisas Não só por review de internet, mano Porque pra vocês terem uma ideia Já cansei de comprar coisa Que não funcionava da forma que Tava descrito Ou como as pessoas falavam, tá ligado? Dá pra ver aqui embaixo O preço anterior da parada Olha R$279 Baixou pra R$179 R$79,99 Pra pegar, mano Será que eu fiz Um bom negócio? Eu quero saber de vocês Comenta aí Pode crer Esse Pokémon já vou botar pra vender No Instagram Hoje É... Ele sendo usado Sem lacrar ou não Eu consigo muito mais Do que eu paguei nele aqui, mano Na moral Ai, velho Preciso descansar um pouquinho E pensar se eu vou mesmo Ou não Comprar aquele colchão E, ah Já vou fazer o pedido daqueles Conversou USB tipo C Pra HDMI de uma vez Que eu não vou pagar Certo e esconder que a porra não, velho Na moral Não vou mesmo, cara